Muito gostoso, né gente? Que universo delicioso. Percebeu? Não tem porquê ter preconceito, né? A mulher pode sim fazer parte de uma coisa que é considerada do universo masculino e dar o seu toque de charme, o seu toque especial, o seu toque cor de rosa também. Por que não, né gente? Bom, vamos tomar uma aguinha. Gostou da primeira parte do nosso Mix Mulher? Mas ele tá só começando. Depois do intervalo, a gente volta com o musical, tem também culinária e ainda notícias dos famosos. Você não vai perder, né? Te espero. Até daqui a pouco. Já voltamos com o Mix Mulher e agora você fica muito bem informada e muito bem informado das principais notícias do que aconteceu com os famosos ao longo da semana. É o nosso resumo semanal que você vai conferir aqui todos os sábados, sempre com um convidado especial. E pro primeiro programa, pra essa estreia que tá especialíssima, que eu tô adorando, espero que você também. A gente convidou o Thiago Rocha, muito bem-vindo. Tudo bem, Rejane? Tudo bem? Parabéns pela estreia. Obrigada, meu querido. Tudo de bom e muita força pra você. Ah, obrigada. Você é linda, bonita, se comunica muito bem. Ou seja, não tenho dúvida que o Mix Mulher já entrou e já se consolidou nas manhãs de sábado da TV Gazeta. Obrigada, obrigada mesmo de coração. Fica à vontade. Obrigado. O Thiago, pra você que tá conhecendo hoje, é colunista dos famosos também, né? É, na verdade eu faço rádio ali pro pessoal do Vale do Paraíba, quem puder escutar o ótimo FM 94,5. E também pro pessoal ali de Ribeirão Preto, também faço rádio. Eu faço televisão, enfim. Todo mundo gosta de saber do mundo dos famosos. Todo mundo gosta. Na verdade, a gente não diz que faz fofoca, né? A gente compartilha informações. É claro. Afinal de contas, é uma curiosidade, né? De todos, saber o que tá acontecendo, enfim, quem é que tá casando, quem é que tá tendo bebês. São novidades bacanas da vida dos famosos que todo mundo gosta de ficar por dentro, né? É verdade. E também tem polêmica, viu? Ah, e os famosos aprontam. E eu vou te contar também daqui a pouco. Mas antes eu separei pra essa estreia algumas novidades do mundo dos famosos que são papais de primeira viagem. Ah, sim. Até porque estamos aí começando um feriadão prolongado, né? Esse feriado aí que antecede o dia das crianças, Nossa Senhora Aparecida. E aí a gente emenda, tem muita gente viajando, tem muita gente curtindo o Mix Mulher também. Então vamos falar da criançada famosa que veio aí. É, vamos falar primeiro então da Sheila Carvalho e do Tony Salles. É, foram papais, na verdade, de primeira viagem. Eles tiveram a infelicidade de perder o primeiro filho, mas a segunda filha veio aí, a Júlia. A Júlia é uma gatinha, viu? E na verdade os papais estão babando. Ai, a Júlia, que linda. Ai, meu Deus, que coisa gostosa. Olha como eles são babões. Essa foto eles colocaram no Twitter, pra mostrar pra todo mundo, em primeira mão, quem é a Júlia. Então tá aí o Tony Salles com a Júlia. Ela tá com quantos meses já? A Júlia nasceu em junho desse ano, pouquinhos meses. Ah, bonitinha. Julho, agosto, setembro, outubro, quatro meses. Quatro meses, que gracinha, gente. Aliás, muita saúde, muito boa sorte pra vocês, pra essa família linda que vocês estão construindo, porque realmente eu imagino que deve ter sido uma barra que eles passaram há um tempo atrás, né? É verdade, mas graças a Deus, Deus colocou a Júlia na vida deles. Que é uma bênção, né? Linda, linda. E tem a Maria Rocha também, viu? A Maria Rocha também vai comemorar o primeiro, na verdade, o primeiro dia das crianças com o seu filho, o João Pedro, viu? O João Pedro nasceu no final de 2009 e ele é, o pai do João Pedro é o músico João Gervá. Então assim, a Maria Rocha, daqui a pouco a gente vai mostrar pra você, tá na praia, toda babona. Sabe aquela coisa de mãe babona? Ah, não tem como não ser, né? Colocar o babadorzinho e falar, ai, filho, não mexe na areia. Cadê? Não, essa é a Sheila Cavalho. A Sheila Cavalho. Daqui a pouco entra. Daqui a pouco entra e a gente fala. Mas não tem como não babar, né? Não tem como não babar. Os pais de primeira viagem mesmo, eu acho que até quando você já tem um filho, você vai ter o seu segundo filho, seu terceiro filho, é sempre uma novidade, é sempre uma experiência nova, porque afinal de contas nenhuma criança é igual a outra, né? É verdade. Então eu acho que todos os pais têm que babar, sim, as crianças merecem. Já que a gente tá fazendo fofoca, você pensa em ser mamãe? Posso falar, diretora? Posso, né? Eu já falei ontem no TV Culinária, eu tô grávida. Ah, que maravilha. Eu tô, tô completando o primeiro trimestre, entrei na décima primeira semana. Ai, que vermelhinha de falar disso. Então você já vai comemorar o seu primeiro dia das crianças também. É, então, tá aqui por enquanto, sendo muito bem cuidado, tô esperando pra abril do ano que vem. Quero compartilhar isso com vocês, que gostoso, né? Muito bacana, muito bacana. Olha que estreia. 2010 vai ser um ano inesquecível pra você. Não, um ano inesquecível. Aliás, esse ano tá realmente acontecendo muita coisa boa, eu tenho que agradecer, tá um ano iluminado, um ano dourado mesmo, viu? Eu tenho que agradecer a Deus mesmo. Estreia de programa, bebê a caminho, muita coisa boa, então... Tá, então o que a gente vai pedir mais? Imagino. Vamos falar de outro casal famoso, da Fernanda Rodrigues e do Raoni Carneiro? Porque também foram papai esse ano e essa é a primeira vez que eles também vão comemorar o nascimento do bebê. Na verdade, é a Luísa. Ela nasceu no fim do ano passado e esse vai ser o primeiro dia das crianças do Raoni Carneiro e da Fernanda Rodrigues. O Raoni, aliás, que sempre esteve com belas mulheres a tirar colo, viu? Ele já namorou a tiazinha, a Suzana Alves. Olha, já namorou uma porção de Global e dessa vez o Raoni Carneiro, ó, acertou em cheiro. Porque a Fernandinha Rodrigues, que fez Malhação, todo mundo gostaria, né? Ela foi sex symbol dos adolescentes. É linda, né? Linda, linda, uma loira linda. E eles passeiam aí com o carrinho, ó, eles passeando com o carrinho aí, ó, o Raoni Carneiro e a Fernanda Rodrigues. E vamos desejar aí um feliz dia das crianças. Feliz dia das crianças. Pra Luísa, pra essa pequena gatinha. E parabéns pra eles, né? Que casal bonito, né? Bonito, muito bonito. A gente consegue ver a felicidade estampada aí na carinha deles, passeando com esse bebezinho todo embrulhadinho. Olha que gostoso. Protegendo do sol. É verdade. Muito bacana. E sabe quem também? Outra apresentadora, essa é famosa e polêmica, né? Adriane Galisteu, o Vitorino chegou pra fazer a alegria da dona Ema. Aí, Vitorino? Vitorino. Não, eu não sabia o nome do bebê dela. Que bonito, diferente. Vitorino, bonito, italiano, né? É. Tutti buonagente e o Vitorino. E como é que ficou o nome completo, você sabe? Vitorino Galisteu de quê? Vitorino Iodice. Iodice? Iodice. Filho do Valdemar, que é o esposo da Adriane Galisteu. Na verdade, casaram no spa. Ela, na verdade, ela adora spa. Ela adora. Ela casa no spa, ela faz batizado no spa, enfim. E ela tem sempre aquela coisa de achar que tá sempre gorda. Vocês mulheres acham que estão sempre gordas? Não, não, não generalize, também não são todas, não. Mas você não se acha gorda? Eu nunca fui pra um spa na minha vida. Ah, então, também não precisa, claro que você não foi, não precisa, mas a Adriane... E como que nem uma louca, eu sou comilona pra juju. Eita, mas ó... Mas ela gosta do spa, né? Ela gosta, adora. Ah, deve ser um ambiente gostoso também, né? Se for ver se você, de repente, não tem o objetivo só de emagrecer, tem muita gente que vai pro spa pra descansar também, né? É verdade. E a Adriane não sai do spa. Agora, uma que nunca foi pro spa foi a Luciele de Camargo, que também vai comemorar, na verdade, esse primeiro dia das crianças, viu? A Luciele de Camargo casou-se com o jogador Denilson e teve um bebê. Ela teve a Maria Eduarda, que nasceu em julho deste ano, também bem pouquinho tempo atrás. Na verdade, esses pais, eles estão aprendendo como lidar com o dia das crianças, né? Será que já dá... Tá tudo começando ainda, né? Tudo, tudo começando. E cheio de mimos, né? Imagina, se for primeiro... Sendo o primeiro filho do casal, já é aquela coisa cheia de mimos, de cuidados. Imagina se for o primeiro filho, o primeiro neto, né? A primeira criança da família. Como é que vai ser esse primeiro dia das crianças? Que loucura, né? Não cabe na casa a quantidade de presente. Não, não cabe. Porque todo mundo... A tia dá um, aí a tia avó dá dois, a sobrinha dá outro. Padrinho, a madrinha, parece todo mundo. E, na verdade, quando eles são pequenininhos assim, eles nem entendem, né? Então, na verdade, eles... Quem ganha mais, quem fica feliz são os pais do que a própria criança. É verdade. Mas vamos falar de outra pessoa, a Luciele aí, bonitona. E vamos falar da Gisele Bündchen. Porque a Gisele Bündchen também aprendeu a ser mamãe. Essa é mãe zona, hein? É mãe zona. Nossa, que... Tirei chapéu pra ela. E, na verdade, ela até fala pras pessoas, na hora, por causa dessa história de ecologia, pras pessoas fazerem xixi quando estiverem tomando banho. Porque aí ela economiza descarga, você acredita nisso? Bom, é uma opção que as pessoas têm e podem fazer pra que, enfim, elas acabem colaborando. Mas a Gisele Bündchen, que vocês estão vendo aí, ela se casou com o Tom Brandt, que é um jogador norte-americano. E lá ela teve um bebezinho. Na verdade, veio Benjamin. Benjamin. Eu acho lindo esse nome. Eu achei a escolha dela muito feliz. Fica mais bonito ainda com o sotaque de lá, né? Tem alguns nomes que funcionam muito nos Estados Unidos e aqui não ia dar muito certo. Ia acabar ficando, sei lá, Benjamin, não sei. Mas Benjamin. Benjamin. Fica muito chique, né? É chique. Benjamin. Achei lindo. E eles são lindos demais, o bebê também não tinha nem como ser diferente, né? Que criança linda. Linda. Bom, filha da Gisele Bündchen também, não tem jeito, né? Não dá, né? Até se ela casasse com o mais feio dos homens, o bebê ficaria bonito, poxa vida. Quem mais? Eu tenho outras coisas pra falar pra você, porque assim, a gente tá falando das mamães de primeira viagem, dos papais de primeira viagem, só que tem também as crianças que ficaram muito felizes e ganharam o maior presente da vida delas. Sabe o quê? Os pais, uma família. Ai, que bom. São crianças que foram adotadas por famosos e, na verdade, esse dia das crianças vai ser especial. Vamos começar a falar? Vamos, lógico. Então a gente já fala da Drica Moraes, a atriz Drica Moraes, que tá passando por um tratamento de saúde, tem se submetido a quimioterapia, ela adotou o Matheus, o pequeno Matheus. Ai, que bonitinho. Um garoto lindo, olha ela com o Matheus aí no colo, a Drica Moraes. Olha, eu louvo as pessoas que adotam crianças, eu acho isso um gesto dos mais bonitos, é um gesto de amor incondicional, né? É uma coisa assim, é um desprendimento total. Então, tira o chapéu sim pra Drica Moraes, que além de tudo tá tendo uma força incrível pra superar a doença que ela acabou passando aí nos últimos tempos, né? É verdade. E outra pessoa, já que você louva a quem adota uma criança, agora você vai louvar duas vezes, porque a Glória Maria adotou por duas vezes.